Silêncio aí nas plateias circulares Vai Roberto, solta Estão vendo o que é o povo? Estão vendo o que é o povo? Estão vendo o que é o povo? Um imbecil Um imbecil Um analfabeto Um analfabeto Um analfabeto Desapolitizado Desapolitizado Vou contar uma história na verdade imaginação Abra bem os seus olhos para enxergar com atenção A minha posição é o seguinte Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro Sou um dos principais artífices da Embra Filme Realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional E me encontro no Brasil marginalizado E sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema Porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico Que rege o Brasil A Splint, por exemplo, facilitou a você a compra de todo o maquinário Paulo me garantiu, Paulo me garantiu, Paulo me garantiu Que a concorrência deles era fatal Paulo Mas Paulo tem alguma coerência política? Afinal, o Vieira é um democrata, democrata Ele perdeu seu partido extremista na juventude Você também Voltemos para dentro do Brasil Dentro dos nossos rios Das florestas Do grande Brasil Onde vive um povo pobre Liquidado, doente Que precisa realmente de ser resgatado Então vamos acabar com essa disputa pelo poder E ver as coisas básicas Saúde, escola, hospital O normal Temos um pouco de amor pelo povo Temos uma nação tropical Uma nação simples Uma nação sentimental Como diz o poeta Tetê Catalão Bravo poeta lá do Planalto de Brasília Uma nação sentimental Uma nação sem gravata Não se pode fazer uma revolução econômica Nem cultural Sem termos uma cultura desenvolvida E o cinema é a mais importante de todas as áreas A situação atual é o seguinte Um mar de porno chanchada invade as nossas telas O movimento do cinema novo Que era um movimento internacionalmente importante Nos anos 60 Que criou o cinema brasileiro Esse movimento do cinema novo Foi destruído por várias correntes Que mais... O cinema brasileiro não tem Uma estrutura industrial O cinema brasileiro é realizado por... Por amadores Ou por profissionais assim Improvisados Por empresários Que pegam dinheiro em banco Com altos juros De forma que é uma coisa artesanal É o reflexo de uma situação industrial Artesanal De uma situação industrial Que não fez uma revolução industrial Que é um caso típico do Brasil E o nosso mercado cinematográfico É um mercado composto assim De 3.600 cinemas No máximo 4.000 registrados na Embrafilme E desses cinemas Desses cinemas Apenas uns 500 500 Podem ser frequentados Os outros estão sujos de rato Fedendo Telas sujas Ou seja Condições impraticáveis Por que a burguesia tem que ser cruel Desumana Bom Matéria para reflexão Boa noite Saravá Leu Enfim Não há nenhum sentido de provocação Não há nenhuma loucura Apenas o sentido é provocar Uma reflexão crítica E tocar em mitos Inclusive eu posso criticar Eu gostaria que alguém viesse aqui Dizer que Glober Rocha é um canalha E eu coloco no ar Para você dizer tudo contra mim Que ele pensa Assim é a democracia Todos nós temos um ego semelhante De forma que nada de guardar rancores E nada de guardar loucuras escondidas E por isso que eu não admito o revanchismo Os comunistas não podem ficar dizendo por aí Que não tem dissidência na União Soviética Que não tem repressão lá Tem repressão lá A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas Mas também coisas negativas Não pensemos no exterior Pensemos no Brasil Voltemos para dentro do Brasil Dentro dos nossos rios Das florestas Do grande Brasil Onde vive um povo pobre Liquidado Doente Que precisa realmente De ser De ser resgatado Então vamos acabar com essa disputa pelo poder E ver as coisas básicas Saúde, escola, hospital O normal Temos um pouco de amor pelo povo Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses Porque eles ficam num papo furado E disputam o poder Nada de autoritarismo Ninguém tem o direito de falar em nome do povo E a Revolução Soviética já era A Revolução Francesa Giscard Sten Eurocomunismo Isso adeus Europa Vamos descobrir a feijoada O carnaval O frevo As coisas nacionais Existe o Brasil Os brasileiristas Esses estrangeiros Brasileiros Que ficam falando mal do Brasil Esses estão superados pela história Nós somos negros Mulatos Índios Nós somos Um povo de nordestinos A nossa cultura é a macumba Não é a ópera De forma que vamos lá Vamos descobrir o Brasil Valeu Eu acho que vamos lá